Chegamos na Acerolândia Manda aqui um sorvete de acerola A companhia do Miguel, do Road Racer Miguel e Miguel também Miguel Luiz, Luiz e Miguel Estamos aqui na Acerolândia Aqui tem picolé e sorvete de acerola Show de bola Estamos aqui com o pessoal do Road Racer A Garupa Temos aqui uns peixinhos Não sei se tá pra ver na câmera, mas tá cheio Aproximado Aí o comandante Aqui tem picolé e sorvete de acerola Aqui tem picolé e sorvete de acerola Os animais aqui Coelho e préá Abre a porta Olha a Marquinha SH300 Olha a blusa, F800, XRF Estou filmando aqui um integrante do Bee Gees Olha aí galera, aqui o pessoal não tem frescura F800, XR, Teneré, CB300, tem um SH300 ali E tem uma FAN 125, aliás, 150 E aí a SH, show de bola, viu? A FAN 125, aliás, 150 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 A FAN 125, aliás, 150